Vai começar agora o Pop Playtime 3 Não sei se tá dublado, mas tá em português Tá dublado Que incrível, mano É que eu não consigo dormir Calma, vamos ficar bem, pessoal Eu prometo, a ventania sempre passa Em algum momento Mano, tô em choque Que incrível Por isso que tá tão pesado o jogo Porque tá dublado Por favor, nos ajude a dormir, Catnap Nós precisamos, Catnap Por favor, nos ajude Dormir, dormir Eles querem dormir e aí o Catnap joga O gás bizarrão Ali neles Mano, isso, cara Já era Todo mundo Dormiu Sei que você não entendeu Todos conhecem Huggy Wuggy e Pop Playtime Mas suas crianças estão seguras com o último brinquedo da Playtime Co O que vocês acabaram de ver aqui são as Smiling Creators da Playtime Co Uma série limitada de desenhos pensada para celebrar o lançamento dos brinquedos de mesmo nome Mas ambos agora enfrentam a repercussão gerada por um novo membro importante do grupo Este é Catnap E como os outros da mesma linha, você puxa o rabo dele e... Parece bem inocente Entretanto, pais do país inteiro estão reportando que seus filhos estão passando por pesadelos estranhos e até violentos E ao lado deles, seus pequenos e sorridentes bonecos Catnap Agora, com o crescimento dessa controvérsia, a Playtime Co anunciou o recall de todos os brinquedos do Catnap da linha Smiling Creators Sua imagem foi removida de todo o material promocional Mas o dano causado vai desaparecer fácil assim? A causa exata desses incidentes ainda é desconhecida Só uma coisa parece assertivamente certa Suas crianças não estão seguras com o Catnap da linha Meu Deus, mano! Tô em choque, eu tô em choque Desculpa, mano Desculpa, eu tô... Tô dando uma conferida de novo no celular Só pra ver se a live tá tudo certo, mano Tô com muito medo de estar com algum problema Agora tá iniciando Olha essa imagem, olha esse gráfico Caramba, mano Tudo nosso, véi Eita! O Catnap já aparece assim no comecinho? Nossa, começamos Começamos, véi Pera Que isso? Já começa com ele me seguindo? Alguma coisa do tipo? Que isso, mano? Não! Não! Eu já vou morrer! Que isso? Eu já vou morrer Caramba, mano Eu já morri O jogo nem começou, véi Tá muito mais difícil Perfeito Pausa Pausa técnica pra Aumentar o volume Se for pra levar susto Vamos levar susto de verdade Eu tenho que diminuir Ó, eu tenho que aumentar um pouco o brilho Porque não dá pra enxergar muito bem as coisas Contrate da aumentadinha também E eu quero É diminuir minha renderização Não é renderização A minha Sensibilidade, mano Aqui, ó Eu uso sensibilidade bem baixa, tá ligado? Aqui, agora sim Perfeito Tem que subir aqui Aham Esse aparente vai se abrir Mano Que loucura, véi O jogo já Já começou Pesadão, mano Tá fechando tudo ali Porque dá pra não cair aqui também Eu acho que é pra cá que eu tenho que vir É, tá esmagando, ó Cara, tá tenebroso o negócio Tá tenebroso o negócio Rapazadinha Tipo, ó Nossa, mano Olha o reflexo E aí? Pra onde é que eu tenho que ir, mano? Que nervosismo que eu tô Salve Não Oxi Era pra eu fazer isso? Era pra eu fazer isso? Utilizado Acho que não, hein Pra onde que eu vou? Vamos lá Vamos tentar Eu não sei Se eu for pra ali Eu consigo voltar, mano Tô vendo uns barulhos ali, véi Por que eu tenho que cair aqui? Por que eu tenho que passar aqui mesmo? Olha ao redor Pra procurar objetos Onde pode se segurar Pra se levantar É, mas eu tô olhando Onde é que eu posso Onde é que eu posso me segurar, gurizada? Ô, gurizada Será que é aqui pra trás? Acredito que sim, né? Eu já comecei com as mãozinhas Ai, ai Onde é que eu posso me segurar? Eita lasqueira Alô Vamos 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 Começamos Começamos Perfeito Que barulho é esse? Que que é isso? Ai, ai Meu coração O que que é pra eu fazer aqui? É pra eu subir em algum lugar? Acho que é tipo um parkour, mano Sensacional Tá Tá tudo bem Tudo bem, geleão Vamos embora Vamos embora É pra cá Ah, morri Era pra eu ter pulado ali Que droga, mano Caraca Nossa, eu comecei aqui do começo Tá bom Não tem problema Não tem problema que a gente vai Bonitamente aqui descobrindo Possa, possa Do negócio Eu posso cair aqui, ó Eu sobrevivo Perfeito Se eu cair aqui É só eu esperar um pouco Que já libera ali pra mim Aqui, ó É, nada a ver, nada a ver Viajei, viajei total Não precisa esperar, não Aqui Aqui Ah Morri Tá, deu bom Deu bom Foi Que isso? Ah, que burro, mano Tô nervoso, véi Calma Vamos lá Agora eu vou focar de verdade Esqueci aqui a live Ó, gente Agora É só eu e o Pop Playtime, mano Agora vai Geleão Tudo nosso Vem pra cá Perfeito Viajei, 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 mano Viajei, pulou pra cá Daqui veio pra cá Daqui veio pra cá Daqui veio pra cá Daqui veio pra cá Boa É isso aí, mano É pra isso que eu tô aqui Tá ligado? E agora? Calma que tem que pressioner Pra interagir com o que? Aham Interagir com o que, o brother? Ah, com uma porta? Ui Fala, porta E aí, mano, porta Muita calma nessa hora Ah, perigo Acesso autorizado apenas Só pessoas autorizadas Uhum 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 O que que é pra fazer aqui? Deixa eu dar uma estudada Antes de morrer Fiquei pra ali Correndo Eu vou pra plataforma do meio Tá Boa Tamo vivo Tamo nós Tamo safe Daqui Pra cá Pra cá Pra cá Ui Que susto Que susto, mano Porque eu ia morrer É sério que eu tenho que me jogar ali agora? Não é possível Não é possível que eu tenho que me jogar aqui, mano Ah, pera Eu posso puxar a plataforma Ah, beleza Calma Nossa senhora E agora? Eu tenho que entrar ali? Imagino que sim, né? É, entrei, mano No tubo que geralmente aparece os monstros Eu quero ir pra ali Mas não dá pra ir pra ali Eu vou cair aqui Morri Oi Oi Catnap Aê Bom Fala meu mano cat E aí, bro Dá pra abrir isso aqui? Não dá Acho que é pro outro lado Então que a gente vai Nossa senhora Emocionado, mano Não é pra cá também não Se não é pra cá nem pra lá Não é pra cá Isso aqui já tava aqui? Que isso? Que isso, meu amigo? Que isso, gurizada? Que que eu faço? Mano, tá muito silêncio pro meu gosto, velho Calma Só pensar um pouquinho Pensa Usa a cabeça Usa essa cabeça gigante Pra alguma coisa, gelé Ó Tem uns caminhos Será que tem um caminho ou outro pra eu seguir? Aqui, ó Eita lasqueira Achei Achei a saída do negócio Que silêncio desnecessário, mano Olha o sofá do Hug Que fofo Tá, tem um disco aqui Vamos ouvir esse disco Aqui o disco E aí? Ok Senhora Harper Por favor, explique a situação Em detalhes Bem como toda noite Todas as crianças estavam indo dormir Foi pacífico Quieto Catnap colocou a fumaça vermelha no quarto Então, de repente, teve um grito Pesadensos acontecem, eu sei Mas isso... Quer dizer Pupilas dilatadas e lábios trêmulos A forma como os olhos dela apontavam pela sala E eu juro A mão dela tava na minha Eu senti o sangue dela borbulhando Sob a terra Que louço Ela viu algo também Algo terrível Ela... Ela... Eu sinto muito Eu não queria Senhora Harper Vamos prover os melhores cuidados Que podemos oferecer Tem minha palavra Mas isso é importante Marie descreveu o que ela viu? Sim Um monstro, ela disse Diz-se que era Sem cores Deus Eu consegui sentir o seu coraçãozinho batendo Pra ela tava bem ali E os movimentos dela eram selvagens Braços debatendo Pernas chutando Eu... Eu queria falar com ela Ver como ela tá indo E eu tô... Eu preciso ouvir a voz dela agora Não seria recomendado, senhora Harper Tem tantas preocupações Das quais precisamos cuidar agora Mas os sinais vitais estão normais E vamos continuar monitorando Ah, ela tá num hospital Que pesado, mano Opa, desligou Bravo Bravo, bravo, bravo Ouvimos uma fita Muito importante, por sinal Ou não Talvez não, mas Ouvimos, né? Aqui eu posso botar minha mãozinha E ali outra Não Colocar a bateria Na tomada Pra fornecer energia Então eu tenho que achar Baterias pra colocar aqui Eu já achei uma aqui, ó Fala, brother Obrigado, chefe Tem que achar outra bateria agora Você está vendo a bateria? Porque eu não estou Sai do caminho, bro Tá ali, ó Tá ali a bateria Perfeito Agora sim eu posso abrir o negócio Tá escaneando minha mãozinha Vamos Epa Tem um elefante nepe aqui Um elefante catnep Pressione aqui Eu sou o Bubabubafund Ei Eu lembro de você Você me Você lembra de mim? Mas é a primeira vez que eu estou aqui, chefe Tenho certeza que você Você está me dizendo Que nessa sua cabeça aí De cesoreia de Deixa eu falar, né? Opa, tem sangue aqui, mano Acho que é só a tinta vermelha, né? Ow, 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 ow Vou pra esquerda ou pra direita? Vou pra direita porque tem um telefone tocando E nos filmes de terror Sempre se vai na direção dos telefones tocando Barulho estranho Ah, não consigo abrir Eu vou ter que ir pra esquerda Tem que ir pra esquerda O telefone vai ficar tocando Vai dar tempo? Tem que pegar energia aqui Correr lá e energizar aquele negócio lá, ó Energizou aqui A gente consegue passar e atender o telefone Não olha pro lado Quem tá passando é o bond Ei, ei Tá me ouvindo? Você parece bem perdido Eu tô pedidaço Eu não quero que você morra Então, vou te ajudar Que isso? Dá só uma olhada Fecha esses tubos aí Na parte de trás da parede Pronto? Babum! Você pode usar essa bateria Pra abrir a porta Peguei a bateria Vou abrir a porta Que isso? Ela largou a bateria aqui pelo tubo, mano Bravo E aí? Ai, ai, ai Mas tinha outra porta lá atrás Eu quero dar uma olhada De onde é que eu vim, mano? E aí, macho Não brinca comigo, não De onde é que eu vim, rapaz? Oh! Eu vim daqui? Que isso? Você fez isso? Talvez seja onde o Catnap te achou Ah, foi quando eu... Eu sei que você tá provavelmente furioso com a Poppy Por não te deixar escapar Mas ela precisa de você Nós precisamos Você é nossa missão Juntos Vamos salvar muitas pessoas Mano, olha esse gráfico E muito você O berçário tá logo adiante É o lar do Catnap Um dos Smiling Creators Uhum Vamos lá então, né? Saquei Saquei Ah, tá bom Pelo menos a mão não queima Esse aqui foi o fim do Poppy Playtime 2 Que a gente pegou o trem Explodiu tudo e acabou o jogo, lembra? Foi aqui que a gente bateu, eu acho E agora? Eu tenho que subir Acho que eu posso continuar indo por ali, ó Eu posso continuar indo por aqui, ó E eu tenho que ir pro berçário Essa porta aqui não abre não, bro Bota uma porta pra quem aqui? Tá achando que é The Corridor? Tá Eu tenho que ir pra lá, ó Eita, mano Tem coisa Tem Aqui tem coisa, hein Aqui tem coisa, hein Olha Pop Playtime destruído Provavelmente pelo Catnap A Kissy Missy destruído Ah, o Huggy Wug destruído E a Kissy Missy Ou o Huggy Wug e a Kissy Missy Eu não sei direito Acho que esse aqui é o Huggy Não, essa aqui é a Kissy Porque tem o laço azul Mano, que negócio feio, véi Uma mochilinha de uma criança aqui Será que não tem nada nessa mochila aqui, não? Oh Mano, o gráfico desse jogo tá Espetacular, véi O gráfico desse jogo tá lindo Tá maravilhoso E aí? Você vai abrir a porta pra mim? Ô Smiling Creators Cadê você? Aqui, ó Ah, tá trancado, né? Você acha que você pode impedir o Super Geleão Com as mãozinhas do Huggy Wuggy De abrir a porta? Ah, vai achando que é bonito esse efeito Dá uma olhada aqui que eu já encontro a saída aqui logo Ó Ó, aqui não dá pra passar Aqui não dá pra passar Acho que eu vi alguma coisa ali, hein? Não sei se é o que eu tô pensando Mas parece que tem um monstro ali Aqui não dá pra passar Bom A gente tem que Achar Uma forma de abrir essa porta aqui Provavelmente vai ter uma chave escondida em algum lugar Porque ela é uma porta normal de chave E agora? Ah, olha isso Ah Beleza, né? É, obrigado pela ajuda aí Mas não ajudou de nada não, inútil Eu tô tentando achar a miséria da chave agora, rapaziada Ah, fiquei preso aqui Dá licença aí, moço Obrigado Ah, tem outra porta aqui, ó Cabeça de dois Essa aqui abre, ó Provavelmente aqui tem a chave pra aquela porta lá Tem um texto Não, esse texto não é nada Eu fico tentando abrir as coisas mesmo, mano Eu nem... Oxe, porque as TVzinhas estão ligadas Bom, vamos abrir essa porta aqui Que tem um barulho estranho Mano Eu sei que vocês estão na live aí Só pra ver a parte do susto, né, véi Pegue a alça e gire o feixe com Q e E O que que é a alça? Ah, aponte o feixe pra energia de entrada Enquanto toca a fonte Tá, tem que apontar o feixe pra ali, então Dá-lhe Olha só, mano Os caras te... Caramba, mano Que jogo que tem que pensar, né Tem que pensar... Nossa, me imagina criar esse jogo Que doideira O que que tem aqui? Aqui não é nada Tá, pra ir pra onde agora, miséria? Quer apontar pra onde? Ah, já abriu a porta aqui, ó Cabeçudo Abriu a porta e liberou aqui a entrada Ah, molecote Chama que é nóis Pô, peraí que ficou vermelho ali o Huggy, mano Ah, não É só de trás É por causa da luz Chama, molecote Passamos Nossa senhora Temos mais progresso a ser feito Veja o mundo Através dos olhos de uma criança Eu ouvi algum passo Cês ouviram? Deixa eu aumentar mais o volume do jogo ainda Pela coisa Se for pra tomar susto Não estou mesmo de verdade, né Ah Trem Expresso da Elliot Acho que não é passo, não Acho que é fogo, sei lá Ah, é porque o trem pegando fogo tá aqui do lado Mano, eu puxei o negócio sem nem saber o que que é, véi Pelo amor de Deus Eu sou muito idiota Ah, entendi, ó Não entendi, não Deixa eu ver Eu tenho que Tocar a mãozinha lá, ó E lá, ó Hum, tá abrindo o trem Tá abrindo o expresso da Elliot É agora, molecada Eita lasqueira Acabou o jogo? Acabou a fim? Já deu, né? Já tá bom Não, brincadeira, mano Pelo amor de Deus, né? Se acabar aqui Não acabou aqui A gente só fez uma viagem A gente não fez uma viagem Olá Meu nome é Elliot Ludwig Quando você olha para o mundo hoje O que você acredita que é mais preciso? O que é ele? Eu perguntei isso certa vez Dinheiro não caiu bastante Tô nervoso Mas que dá medo Com pressão eu nunca consigo Fé? Pois o homem comum a perdeu Cada resposta era diferente E eu conseguia ver um pouco de verdade em todas Mas acho que cada uma esquecia uma coisa Uma coisa simples Entenda Nenhuma delas traz um sorriso ao rosto O que? O que? Um sorriso é esperança Um sorriso é amor Um sorriso é esperança Terrível isso aqui E não tem nada mais gratificante A alma do homem Do que ser a razão Para uma criança sonhar Com certeza Será luz que acende Suas esperanças e sonhos Pois apenas pelas esperanças e sonhos Podemos criar um mundo melhor É isso aí mesmo Um onde nossas crianças Não precisem temer Um onde elas estão protegidas Mas não é com uma fábrica assustadora E os brinquedos não são nada sequer Essas crianças merecem sorrir Elas merecem amar E elas merecem um lar seguro Travou-la, socorro É com um enorme prazer Que eu anuncio como fundador da Playtime Co O berçalho Nosso brinquedo é um barato local Mas não é só isso É uma escola Um parquinho Um lugar onde se encaixar Mano, só tá começando o jogo, velho Um sistema particular sobre a superfície Dedicado em cada centímetro e detalhe A garantir o sorriso de uma criança Aos professores e conselheiros Pais e pais Até que chegue o momento Em que você tenha tudo isso em você Que o berçalho traga alegria Inspiração e sorrisos A todos que entrarem por essas portas Pois o que dá sentido à vida Chegamos, molecada Chegamos no berçário Isso aqui então aparentemente é um orfanato Misturado com fábrica de brinquedos E um telefone Tocando Cadê meu mano o telefone? Sou eu de novo O Ollie Mugar legal, né? Demais As crianças viviam aqui Viviam? Agora olha como tá Enfim Você tá vendo a estátua no centro da sala? Pegue as escadas que vão por baixo dela Tem um quarto bem legal lá Que liga literalmente o berçário inteiro Eu posso te dar a chave lá pra baixo Cadê a chave? Opa Opa Acesso restrito? Aí que é bom, né? Fala, molecada Como é que eu ligo o berçário aqui, chefe? Fala, mano E aí, bro Você trabalha? Acho que ele não tá bem não Relaxa Esse cara não tá bem não O cabo aqui tá O cabo aqui tá sofrendo Cadê? Opa Eu peguei um item É... Sa... Sa... É... Hum... Chave da zona de produção de gás Então você pegou a chave Agora a pergunta que você deve estar se fazendo é Onde eu uso ela? Vem Volte lá fora E você deve achar uma porta Sim A esquerda do bondinho que você tomou pra vir pra cá Beleza, vamos lá então Ah, tem que achar uma porta esquerda do bondinho que eu usei pra vir pra cá Sai daqui Aqui que tá o bondinho, mano Vamos achar o bondinho, beleza Tem que ter uma porta Aqui? A esquerda? Que é a direita, né, mano? E aí, macho Não tem enganado aqui A esquerda pra cá, ó Uia A porta esquerda do bondinho Ah, macho Não tô achando a porta, não Dá pra você explicar de novo aí onde é que tá? É... A porta esquerda do bondinho O bondinho Tá aqui em cima Então a porta tem que tá à esquerda dele Ó, eu vim pra cá Será que dá pra abrir aqui? Não dá Seria aqui, né, mano? Só que não dá pra entrar aqui, ó Será que é ali? Acho que tá com cara de ser ali Porque ali não é à esquerda É à direita, ô criança É ali mesmo, uia A criança não sabe Não tem senso de direção, rapaziada Vamos apertar aqui na porta Ah, destrancou, né? Que a minha chave especial Que eu gastei agora E aí? Como é que eu ligo o parque inteiro? Vamos, molecada Ai, meu Deus Tá carregando Tá salvando o jogo Vamos devagarzinho Vamos curtindo o cenário Cuidado onde você pisa Não esqueça Não esqueça sua máscara Por que máscara, bro? Essa é a zona de produção de gás O coração de todo o sistema maligno do berçário Oxi Todo esse gás que você vê saindo da máquina É feito bem aqui na fábrica É chamado de fumaça vermelha Por quê? Agora tá indo tudo pra direita Nós precisamos fazer a fumaça vermelha ir pra esquerda É assim que chegamos a ele A máquina deve ter algum mecanismo de segurança idiota Que você vai ter que encarar Mas você consegue Eu te ligo quando acabar Beleza, obrigado aí por... Por... Me ajudar, eu acho, né? É nóis, olha Tamo junto, tamo aqui pra isso Uma porta trancada com tijolo Dou uma cabeçada aqui Já abre aqui o negócio, rapaziada Como é que entra aqui nesse negócio? Licença Licença Vou ter que mexer em tudo aqui Oh! Dá licença aqui Pode mexer? Obrigado Acertei aqui pra ver o que acontece Acontece nada, né? Tá sem energia Ô, cabeça de... Ai, ai, ai Ô, bro Vou botar uma bateria aqui Uma bateria aqui Tem que entrar aqui nessa porta A gente tem algumas missões aqui, no caso As nossas missões aqui são Colocar uma bateria azul aqui Uma bateria verde aqui Entrar nessa porta Que eu não sei como é que entra Talvez por aqui pelo vidro Não entra, né? Não entra E aí a gente tem que Achar... Nossa, é muito grande, mano E a gente tem que achar Um... Uma forma de passar o gás Vermelho Dali Pra cá Bom É isso aí, né? Achei uma bateria já Bateriazinha verde Já vai direto lá Pra aquele negócio lá, ó Eu não sublimei nada, né? Vamos abrir aquela porta lá Ai, foi mal Eu tenho que subir ali também De alguma forma Abrimos Uma porta aqui E um... Um disco Tem um disquete aqui Pra gente ouvir Provavelmente vai ter alguma dica Pra gente Então vamos dar aquela ouvida Encarar, né? Fala comigo Ai Tem uma TVzinha sempre Opa Grabpack 2.0 As mãozinhas novas Protótipo funcional Comprimento do fio estendido Legal Possui um negócio na minha tela aqui Eu vi É, macho Trocar de mãos é fácil O protótipo possui jatos de ar Eita lasqueira Vamos poder voar, gurizada Pra evitar longas quedas Ah É Achei que ia poder voar Mas cuidado com a aterrissagem Hum Nem todo solo pode ser tocado com segurança Eu vou perceber, né? O cara é espetado ali Obrigado Cadê? É isso aqui? Ah Oh 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 Pra que que servem essas mãos, véi? Ai Que legal Tem mãozinhas novas, gurizada Olha Tem lanterna Ah não As duas tem lanterna Mas Pra que que eu vou usar essa mão Por exemplo Uou Ela vai muito longe Rapaziada Por exemplo Deixa eu achar um negócio aqui Que eu posso usar ela Pra Pra gente testar É Daqui a pouco a gente testa, né? Mas eu tenho uma mãozinha nova Diferente Vou ficar com ela aqui Porque ela é bonita Ela chama a atenção da galera Pera, ó Que isso É, pera É isso o barulho dele? Barulho de fome? Beleza, né Chefe Vou ficar aí Eu aguardo Não vou nem Nem falar com você, mano Opa Tem um negócio ali Mano Eu vou ficar querendo usar Essa mãozinha nova Vamos subir essas escadas aqui E descobrir o propósito Eu não tô entendendo Ah, não consigo subir ali ainda Eu tenho muita coisa Que eu tenho que fazer Mas eu não posso fazer muita coisa Ema Tá querendo coisa demais, hein Por onde é que eu posso subir, então? Ó Aqui tem uma escada Que talvez eu consiga subir Hum Uma porta Licença Eu quero tentar entender Qual é a minha missão aqui agora Além de, claro Entrar lá naquela porta Tá lá Aqui não tem nada Aqui não tem nada Que eu posso subir Eu quero achar alguma coisa Pra eu escalar, mano Provavelmente vai ser o propósito Dessa mãozinha aqui Essa mão aqui é coisa nova, hein Ó, será que eu não consigo Pular daqui pra cá? Não é possível, mano Opa, eu acho que aqui dá, ó Não, acho que eles trancaram A entrada ali mesmo Mas a escada é bloqueada Não dá pra entrar nela, não Tem um bagulho invisível Travando ela Então o negócio é por aqui mesmo, ó Vamos dar uma investigada Opa, achei um Ah, achei que era uma bateria Não sei o que é esses fios, mano Acho que esses fios Podem ter muito potencial Pensa, geleinha Pensa Vamos pensando Vamos encontrando segredos As malemolências Ah, dá pra eu Tacar a mão lá dentro Não dá Não dá, mano O que? O que é isso, fi? Rapaz Tem um jump pad ali, mano Que brabo, fi Cê é louco Agora que eu achei o negócio, mano Agora que eu achei o negócio Eu vou ficar Nossa, cê é louco, tio Gostei do negócio aqui Hum Olha, mano É tipo um double jump Muito louco Ai Cuidado com a aterrissagem Eles falaram, né Eles disseram Ah, garotão Acho que eu tenho que vir correndo aqui, ó Olha, mano Rei do parkour Para o playtime, fi Ah, entendi Acho que se eu caísse aqui Eu morria Acho que se eu caísse aqui Eu morria Tipo Realmente, tá ligado? Não, mas daí agora É riscado Eu Eu tomo essa decisão aqui Para esse Tá, mano Pode ser que eu Que eu morra Se eu fez Ah Agora eu tenho Ah, cê quer que eu Cê quer que eu vá para lá, mano Cê quer que eu pule daqui para lá, mano No meio desse sangue aqui Rapaz Será que eu consigo? É... Então, né Ela é Na hora de De tentar de novo É que Tava muito fácil o jogo Daí eu decidi morrer aqui Para dar uma graça Só para dar uma graça mesmo Hum Como é que eu Piso aqui? Ué Mas Vamos tentar de novo, né? Ah, eu acho que dá, mano Acho que dá, macho Oh Acho que dá Vamos lá Vamos ver, ó É... Eu acho que dá, hein? Tô só analisando aqui Averigando, mas Tô tentando aqui É porque Tá difícil aqui o negócio Talvez eu não devesse Não, mas se salvou Dá Só que eu fui para o lado errado Mas dá Dá muito fácil Nossa Ó Eita Eita lasqueira Chama no parkour, fi Rapaz E agora? Daqui eu vou para onde? Daqui para ali? Hum Opa Opa Fala, brother Eita Deu um... O que eu tenho que fazer aqui? Eu pulei para cá? Tô? É isso mesmo? Licença Quero entender o negócio Vocês vão ter que me explicar Por que que eu vim para cá, mano Será que eu tenho que ir ali para o cano? Que isso? Meu mouse está virando sozinho, mano Oxi O que é isso, rapaziada? Será que eu tenho que levar isso aqui? Essas aranhas aqui Esse negócio aqui Precisa de mim, mano Bom Vou tentar pular ali para o cano, velho Pra ver o que que acontece É, perdi o... O outro extintor aqui E aí? Ah, nossa, mano Já entendi Ó Ha, molecote Cê deu muito Pai é bom, mano Pai demora um pouquinho Mas o pai é bom Acho que agora eu tenho que jogar para lá E aqui, lá E aí? Não foi, não? Ó Esse laser bate lá Aquele laser bate ali E fechou todas Vou ter que pegar uma energiazinha agora Com essa mão aqui Que é aqui, ó Ah, dale Não é isso, não? E embaixo Hihi Se não é doido Funcionou, mano Acendeu esse aqui agora Vai abrir ali E eu preciso completar Outro Cumprimento de onda aqui Ui Aqui é fácil Tem que abrir essa porta aqui agora, eu acho Ah, eu tô aqui dentro Que massa, meu Da hora agora Esse aqui não gruda Não faz nada Eu abri isso aqui pra quê, então? Tem que terminar de passar essa energia Desse cabo aqui Tá indo lá pra fora, eu acho Mas e esse aqui? Esse aqui tá vindo de lá, de fora Ele tem que acender Hum Será que tem mais alguma coisa pra eu acender? Ui, quase morri Será que tem como fazer isso aqui, ó? Não, não chega lá esse raio Mas esse aqui Chega ali E esse aqui Não é isso, não? Oxi Ah, acho que tem que passar por lá primeiro Saquei Calma, presta atenção no que eu tenho que fazer aqui, ó Gurizada Ó Lançou lá Perfeito Vamos Chama que é nóis E agora? O que que eu desbloqueei aqui, gurizada? Ai, não morre Abriu a porta Coisa boa Agora eu posso atravessar aqui de boa Sem ter que fazer todas essas Essas coisas que eu fiz aí, mano Que coisa maravilha Mano, essa mãozinha nova já tá sendo útil pra caramba Já acendi dois fios, ó Falta dois fios agora Um fio que vai lá pra trás Eu não consegui ir pra lá, então Não dá nada Opa Já joguei uma energiezinha aí, mano Eita, lasqueiro Será que eu poderia ter apertado o botão antes de completar todos os fios? Hum Tá tudo no do meio agora Zuei Zuei Acho que eu não podia ter feito isso Ai, acho que eu ativei o protocolo de segurança Não sei o que lá Ah, não Alguém desligou a força Ok Eu te mandei outra chave Está debaixo da estátua Use pra entrar no lar do oscilar Então depois de entrar Ache o gerador de emergência Boa sorte Ai, véi Cadê a... Ah, se fechou Beleza É... Anota aí Tem que ir no lar do oscilar com a chave Grava aí a mem... Grava aí na memória, rapaziada Porque eu acabei de zoar Fazer besteira aqui Não era pra eu ter feito isso aqui, mano Então a gente vai Prosseguirmos Até achar A estátua central Nossa Mas cortou a energia de tudo, né Ficou uma escuridão Total Parece um... Um orfanato Maldiçoado, mano Cadê a estátua, rapaziada? Aqui é a estátua? Não tô enxergando aqui, ó É... Macho Ele deixou a chave na estátua Não foi? Nem barulho faz o negócio Aqui, ó Será que ele deixou outra estátua... Outra chave aqui embaixo No cano? Acho que foi no cano, hein Não foi? Ah, tá aqui a brava Legal E agora eu tenho que ir no lar do cilar Ó, memoriza aí, gurizada Mano Rapaz O jogo aqui tá... Não liguei nem o gerador ainda, mano Isso aqui é só o começo do jogo, filho Isso aí é louco, parça E agora? Playhouse Isso aqui não é lar do cilar, né? Não, não consigo abrir Tem que achar o lar do cilar Cop playhouse, mano O que é lar do cilar? Alguém consegue identificar aí? Acho que é a casa principal, né? Tomara que não apareça o catnap aqui do nada, mano Uma escuridão É, aqui é o lar do cilar Boa Eita, rapaziada Que casa mais assombrada, mano Parece a casa lá do Rainbow Friends, véi Rapaziguada Lança Uma braba, hein E aí? Oh! Fecha, 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 fecha Será que eu tenho que entrar ali, mano? Ei Eu não consigo entrar aqui Eu vou morrer, né? Ah, eu não morro Nossa, eu tô me sentindo sufocado E eu nem sou o personagem do jogo Tô me sentindo sufocado na vida real, véi Ai, que coisa Gerador Tem que abrir o gerador Cadê o gerador? Onde é que é essa porta aqui? É, ó Olha Negócio que tá insano, hein, fi Olha esse corredor, mano Caraca Tem direita e esquerda Eu vou pra direita olhando pra esquerda Lancei a braba Lancei a braba do Pop Notícias trágicas esta manhã Desde as 9h45 da manhã Autoridades locais reportaram que o corpo de um garotinho foi encontrado na mansão de Elliot Ludwig Como estimado pelo criador de brinquedos e criador da Playtime Company Neste momento, aguardamos confirmação oficial da identidade da criança Encontrada em um quarto do piso superior, em uma mala grande de viagem Oficiais no local reportam que os restos mortais aparentam ter sido adulterados Órgãos e ossos importantes para a estrutura do esqueleto foram reportados como desaparecidos do corpo É desconhecido até o momento se essa extração foi de fato a causa da morte Que bizarro, mano Será que é na mansão que a gente tá, então? Será que a gente vai ter que encontrar esse moleque, mano? Seguindo eventos recentes, foi pedido a Playtime Co que se manifeste a respeito da descoberta Isto foi o que eles disseram Abre aspas É ultrajante Elliot Ludwig Foi um grande homem E aqueles que o conhecem afirmam que ele não é capaz de violência Quem dirá uma como dizem que fez agora Ele tinha um amor profundo por crianças como essa em seu coração Fazendo com que as ações de quem quer que tenha plantado esse corpo Tornem tudo isso um ultraje ainda maior Estamos ansiosos para limpar seu bom nome não apenas na visão do público Mas também da lei Fiquem ligados para mais Beleza, tá ligado, mano O que é esse negócio aqui? Ah, tá escrito Uma palma Seguindo eventos recentes, foi pedido a Playtime Co que se manifeste a respeito da descoberta Isto foi o que eles disseram Abre aspas É ultrajante Elliot Ludwig Mano, o jogo Star em português é espetacular, velho Opa, telefone Telefone tocando é bom pra gente Vamos atender, né? E atender o telefone Alô Você precisa correr Por quê? Ah, não Entrou alguém aqui, mano Eu ouvi Pra que lado eu vou, velho? Apesar da proclamação da inocência de Ludwig Muitos acreditam... Mano Ai Para, 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 para Ai, começou, velho Ai, arrepiei Ai Por que eu preciso correr, mano? Ei, macho O chão mudou aqui a tela Não se mova Não se mova Não mova o músculo Por que? Por que? Ai Eu tenho que correr? Eu vou correr Não quebra a porta 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 Pelo amor de Deus Cadê minha mãozinha? Não, não, não Não faço Socorro, velho Você tem uma residência de luzes Mano, eu vou ter que ir pra lá Pra direção do barulho, véi É sério, mano Faz isso não, véi, mudou meu humor do nada Brincando comigo esse jogo Será que essas portas aqui não abrem? Para Mano, são bizarros, não tem que ter uma manção dessa Isso, sutilmente Te assombra Como é que eu saio daqui, véi? Estou preso Oxi Mano Eu dei volta no negócio e ele mudou, mano Vai pra direita ou pra esquerda, gente? Pra esquerda Não, eu já vim daqui, eu vou pra frente A culpa Te persegue Mano Faz isso comigo não, véi A galera saindo da live de medo É muito engraçado Barulho, barulho de gato Barulho de gato naipa O que é catnap? Levante 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 O que que ele tá falando comigo? Levante Que nervosismo, mano Nossa, mano Ele vai aparecer a qualquer momento, véi Tá tudo escuro aqui pra mim Por causa do Miséria do Das luzes aqui Esse corredor fica mudando, véi Vocês viram que esse corredor tá mudando? Ou eu sou maluco? O que é isso, mano? O que é isso, mano? Feliz 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 e divertido Foi feito de um jeito feliz e divertido O que? Cadê minhas mãos, mano? Tem um disco aqui, vamos ouvir esse disco Ai, o Ruggie, o Ruggie do nada Saudações colaboradores e bem-vindos ao seu primeiro dia aqui na Playtime Estamos certos de que nos dias que virão Vocês descobrirão que a sua nova família aqui dará tanto amor e apoio quanto sua própria família Fiquem à vontade para andar pelos corredores Sentem na bagunça pra comer Ou observem nossas crianças brincando e aprendendo com muita alegria Junte-se aos inovadores, onde os limites da ciência são continuamente ultrapassados Ou junte-se aos conselheiros do berçário, cuja dirigência e cuidado com nossas crianças Ajudarão a moldar um futuro melhor Espere e virá Agora, cada um de vocês tem sua parte nesse futuro Então, se você voltar amanhã sentindo-se infeliz por onde está Ou pelo que fez Não se preocupe, pois seu supervisor está aqui e ficará feliz em te ouvir E? Se voltarem Anos depois Após sentirem o peso na consciência Que desçam a escuridão e a poeira E descobram que tudo o que os espera são horrores incompreensíveis Cada um deles Faminto pelo vosso regresso Mal você tá mexendo sozinho pro hug, mano Cada um deles Ansioso para encontrar vocês Talvez eles sorriam pra vocês De uma sombra Com as bocas cheias de dentes, carne e plástico Observando e esperando pacientemente pela sua vez de serem recebidos calorosamente Ou talvez não te deem esse tempo para descobrirem o seu lugar no mundo que eles deixaram O mundo que é deles agora Fui Jeff Sejam bem vindos ao lar Não Não O que é isso? Sai Por que? Por que? Por que? Por que? Por que fazer isso comigo? Ai O primeiro jump scare A gente nunca esquece Oxe Era pra eu tomar esse susto? Ah, não foi um susto de que eu perdi então O que? Voltei o monte Não, não voltei o monte Não, eu saí de onde eu tava Tá bom, tá bom Progredimos Progredimos Agora tem que ligar a energia e voltar lá pro... Pro negócio Que isso, rapaziada Tá bem Eu... Eu não vou descer ali ainda Eu acho É, tamo bem, tamo bem Nossa, cara Fui de... Arrasta pra cima, né mano? Cê é louco, parça Cê é louco, mano Ô, o coração deu uma parada aqui Não queria falar nada não Mas o coração foi, ó E aí, mano? Esse aqui é o bichinho lá do jogo 2, né? Boa, aqui não é pra ir Aqui também não dá mais Coisa boa, maravilha Pra ver se eu vou ter que me jogar ali embaixo Então... Essa porta aqui abre Ainda não Eu vou ter que descer aqui Eu... Eu... Eu levo esses negócios pra cá Vou deixar esse aqui mais perto Pra caso eu precise... Não! Não! Olha... Eu joguei a caixa e eles soltaram um gás ali Coisa boa Me livrei de um gás porque eu joguei a caixa, mano O que é isso? Alguém andando aqui Fechou uma porta, mano Desci Tá... O que que eu tenho que fazer aqui? Abrir portas, né? Sempre que eu tenho que fazer Não consegui ir pra cá ainda Cara... Nervoso, hein? Coração da... Aquela paradinha Ai, 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 ai Eu vou morrer pro gás Ui! Quase fui de arrasto de novo, hein? Mas daí o que que eu... Qual é? Ah! Garoto espertinho Explodiu ali, eu tenho que ir pra lá agora Mas se eu ir pra lá eu vou morrer, né? Ô chefe, dá pra desligar o gás aí, por favor? Não, 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 volta, 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 sai, sai, sai Ah! Morri! Achei que era pra des... Ah, máscara! Comentaram no chat pra eu pegar a máscara Pera Hã? Máscara? E máscara pra mim? Grátis Máscara grátis? Máscara grátis? Eu não vi Isso aqui é uma máscara? Não é máscara? Se falar de máscara não tem máscara Ah! Isso aqui é uma máscara! Coisa boa! Obrigado, gente Como é que vocês sabem disso, mano? O jogo acabou de lançar, véi Olha! Estamos bem agora Estamos... Estamos... Estamos indo! Vamos ver como é que é Ah! Tem um gente que fede aqui, ó Aqui tá safe, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nessa porta Ai, dá pra ir pra lá e dá pra ir pra lá Onde é que eu vou agora, mano? Coisa... Coisa má Coisa difícil Ó, aqui... É... Um monte de parede, não sei o que, não sei o que lá Tem dois formas de eu ir Ah, apareceu no trailer a máscara, por isso, né? Eu esqueci já, mano Nossa, tô entrando um monte de porta aqui, tô me enfiando nos cantos que eu não faço dedo Ah! Cês viram? Cês viram? Eu vou é pra cá, macho Ah! Aqui é onde eu vim, né? Pera, o... Ah! Sério que eu... Tava trancado e agora tá aberta? Não, é pra lá então O catnap, mano Do nada, mãe Rapaz Cê aparece assim do nada Cê me deixa louco Cê me deixa em choque cê aparecendo do nada Não fecha O catnap fechou alguma porta aqui Vou dar uma verificada aqui, tá uma escuridão mesmo É isso aí, tamo aqui, né? Nossa, gente Cara, eu quero aproveitar que a gente tá aqui nesse momento De terror assombroso, mais horrível do mundo Pra agradecer aí, né? O pessoal que tá acompanhando a live, mano É sempre muito legal Se tem uns 30 mil pessoas aí, mano É uma loucura imensa Queria agradecer imensamente E vamos zerar esse jogo aqui, né, velho? Olha, tudo com muita calma, muita cautela Tem que achar uma bateria nova agora Ele tá abrindo e fechando portas Ele tá abrindo e fechando portas Como se não fosse nada Aí, é Apertei um botão Sem saber o que ele fazia Mano, eu tô falando baixo porque Cara, eu tô Tô com medo do catnap me ver, velho Cadê a bateria? Se esconda Se esconda Se esconda Poxa Não quero me esconder Corra Ah, mano Cuidado Ah Ou Cês viram quem tá ali, mano? É, macho Minha amiga, cês viram? Rapaz Mas cadê a outra bateria que eu preciso? Vê que cês são tão pro play aí, mano Me diz onde é que tá a outra bateria aí, velho Me diz onde é que tá a outra bateria aí, velho Ah, cara, Messi, 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 Messi Embaixo da cama Talvez, mano Vou ouvir uns barulhos aqui em casa que eu fiquei até nervoso Lá embaixo não vai tá, né? Aqui não tem chance de tá a bateria não, né? Sei lá quais as possibilidades Tudo é possível nesse jogo, mano A bateria tá com a Kissy Missy? Cê quer que eu vá pra... Cê... Ah, cês tão achando que eu sou o quê? Tô achando que eu sou... Bobo Ah Vou voltar lá pra Kissy Missy só morto, mano Nem morto eu volto lá, fi Cê é louco Mentira, eu vou lá assim, mano Tem que zerar esse jogo logo A gente não sai daqui, né? A gente não sai daqui Tem uma porta ali, outra porta trancada aqui Embaixo da cama não tem bateria, não sei o que, não sei o que lá Tô abrindo tudo aqui que a gente consegue, né? Vamo lá na Pop Playtime então Vamo lá na Kissy Missy Isso aqui já foi olhado Embaixo da cama aqui não tem bateria nem nada Vamo lá então, né? Abrir a porta aqui e falar Opa, fala a Manu Kissy Embaixo da cama não tá mesmo Fala moça Deixa eu chegar e falar com ela Licença, cê tá bem? É né Ela não quer me matar não Ela só tá olhando a fotinho do Hulk ali Eu acho Por que ela tá olhando a foto da criança Mano eu não consigo Achar a bateria que falta Acabou pra mim Aqui em cima está tudo bem hoje Rapaziada Vocês tem que confiar nela Ela é amigona A mais braba do baile É louco Mano tem um monte de porta aqui Que tipo não dá pra atravessar Tá ligado Precisa ter aquele carrinho pra quebrar o Quebrar a porta pra gente Ó o fio tá indo pra lá Vai aonde ela vai Que dá a bateria Coisa boa mano Achei uma salinha aqui ó Vai ter bateria eu acho hein Aqui vai ter Tá com cara de que tem bateria Que horror Achei Chama que é nóis Vamos lá ligar o negócio Falando baixo pro catnap Não me ouvir Vocês sabem como ele é né Ele gosta de uma baguncinha Fechar aqui Uhul Tá abrida a porta aqui Vamos atravessar e subir as escadas E sair daqui urgente Outro carrinho desse Ah gostei Aqui não é nada Banheirinho Pá vopá Não sei o que lá Vamos puxar aqui o cabinho E fazer o carrinho quebrar lá na rua Obrigado Mano é muita porta que vai desbloqueando A gente tem que ir E aí bro Meu mano Tá suavão aí Curtindo um batidão Tô nem aí mano A hora Da alegria Tô vendo Escrito com sangue na parede Oh Que coisa linda Isso Isso Alguém aqui em cima Alguém ali em cima Alguém ali em cima Tá ficando até com frio Tô nervoso Uhul Será que esse miss é minha amiga Nesse jogo Acho que sim O que que é isso aqui Vou dar uma investigada aqui Pô ele abriu uma porta aí Que eu não Não gosto desses barulhos Barulho de porta abrindo É só pra deixar o cara empocado Cadê o disco Eu quero ouvir o disco Ê macho Cadê o Cadê o som aqui Pra botar no toca disco Oh gente Peraí que tem alguma porta aqui Que eu não tô Enxergando Eu não consigo Usar aqueles Negócios Ah Mão verde Papo reto Obrigado pelo chat Aí gurizada Nossa Mas se não fosse vocês Vai fechar a porta Na minha cara Agora né É Só queria ver isso mesmo Pra ter Justificação né Sabe que Esse jogo aqui Ele gosta de fazer O cara sofrer Será que eu vou ter que dar a volta Vou pegar uma energia Ali ó Ué Acho que deu Vou pegar a energia E jogar onde Acho que eu tô preso Acho que eu tô 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 morto Minha mão não passa ali Tem um catnapzinho ali Mas Será que eu Consigo chegar nele Sai O cara Não Apareceu nada Será que é a mão roxa Agora Não é Mano Não tem onde eu Botar essa mãozinha Porta que não abre Abre a porta Pra mim Catnap Coisa linda Ah Eu vou indo E a porta Vão se fechando Pra mim Mas ainda vai pra chegar lá Abriu Que horror Véi Que Nossa Mano Arrepiei Arrepiei Tudo 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 Os pelos Isso é do bem Mano Mas não tem um negócio Atrás dele Que eu preciso Cobrou Fica Calar Fica quieto Ele não deixou Olhar pro lado Atrás dele tem um botão Que eu preciso apertar Mano Só que Que isso Tudo destruído Mano Tocando uma musiquinha triste Por que Ô mano Tô com vontade No banho Se não der Assusta agora Acho que eu faço Xixi nas calças Faz isso Comigo não Tem outro botão Ali pra apertar Epa Pra que Que eu preciso De bateria Eu já esqueci Eu nem se lembro Mais pra que Que eu quero Bateria Véi Onde é que Eu tenho que botar Uma bateria É lá atrás Lá Lá Oi Eu roubei A bateria dele E agora Aqui né E Macho Consegui uma bateria Pra abrir uma portinha Agora eu preciso Da outra Pra que Que eu vou usar Essa mão aqui Eletricutar O negócio Será que Não eletricuta Aqui não Ah Eu preciso Eletricutar Alguma coisa Agora Não deu tempo Eu preciso Achar A saída Desse negócio Ali ó Ele tem um botão Pra eletricutar Aqui Rapaziada Chama Vem aqui Pega a energia Pega a energia Pega aqui Pega a energia Pega a energia Pega a energia Cadê? Eu tô no mesmo lugar Que antes Não Eita Agora deu ruim Eu não sei Eu não sei Por que Que é essa outra Tragizinha Que eu peguei Aqui não Tem que achar Primeiro O motivo Dela Pra depois Eu poder Sabe né Poder Explorar Eu não tô achando Botãozinho Não Papai Tem que descer Aqui De novo Essas tubulação Desci na tubulação Nem sei se eu precisava De energia Se eu precisava Já era Ferrou Eu acho que eu tô conseguindo Sair Preciso De outra Bateria Ainda Ali tem uma energia Pra ativar Calma Ué Dei volta Dei loop Loop Dei loop Dei loop Curizado O que eles tem pra cá Só pra eu ver o negócio Até quando a live Vai durar Mano A princípio Até eu terminar o jogo Agora Quando eu vou terminar o jogo Não sei Tá tenso o negócio Aqui Tá hardcore Ou Veio muito mais difícil Esse pop play time 3 Muito mais longo Aparentemente Ajuda Cadê a miséria Da bateria Rapaziada Essa bateria Não tá com nada Ah Posso abrir Essa porta aqui Também Calma Mano Já tem Duas horas De live Ah Viajei Era pra ter Trazido Duas energias Ali Faz o seguinte Abre aqui Tá abrido ali Pega daqui Joga ali Pega aqui E joga ali Ah Ai Que isso mano Não faça isso não Com meu coração Rapaz Ai Que Ah Que droga Que susto mano Quebra tudo Que você veio pela frente Graças Obrigado moço Por abrir aí a porta Pra nós Sejam as baterias ainda Tá Ele tá esquecendo aí Que eu tenho as baterias Pra pegar Opa Lancei uma máscara Mas é longo Esse túnel Rapaziada Acabou o gás Aparentemente sim Achei Achei A nossa preciosa Bateria E agora Daqui Daqui Eu tenho que voltar Tudo aquele caminho Acho que é por aí Vamos voltar aqui mano Tamo chegando Tamo chegando mano Que vai logo gente Calma aí Vocês que estão ansiosos E apressados Calma lá Relaxa Aprende a esperar os negócios É isso aí mesmo O jogo é lento O jogo é pra gente Curtir e tal Não é pra gente terminar Em um minuto Tá ligado Então vamos indo Vamos apreciando Aqui Agora eu vou botar Essa bateria lá mano Eu vou poder voltar Pra fábrica Terminar de liberar Energia lá E vou poder fazer O próximo Próximo negócio Próximo Como é que fala É É O próximo Tubo lá Passar o vermelho Passar o gás vermelho De um tubo pro outro O que que abriu aqui O que que abriu aqui Abriu alguma coisa Eu não enxerguei Que susto Que me dado Esses bichos pendurados Será que foi essa porta Que abriu Espero que sim Mais um bagulho Aqui Dá pra entrar Por aqui Pela tumultação Tá muito bom Mas eu tô quase dormindo Que isso Rapaziada Tirando pereza Tirando uns Puxailos Ai Entrei De novo Aqui mano E gurizada De novo Essa sala Como é que eu vim fazer Nessa sala aqui agora Tem que ir voltando Agora Isso aí meu Acho que sim Mas dei pra ir pra próxima Porta ali Não tem como Porque aqui Eu tenho que abrir Aquele Tem que jogar Um negócio ali Rapaz Já tá me dando Uns nervos Esse negócio aqui Talvez É por aqui Não Não é Mano O que eu tenho que fazer Aqui agora Gurizada Noite Irineu não sabe nem eu, tá em cima da cama da salve beleza tá aqui em cima da cama mas eu não sei pra onde eu tenho que ir, tô perdidinho da silva eu vou vir pra cá cara é que eu já posso sair daqui não eu desci daqui era uma boa, mas não dá pra descer aqui não eu desci olha, achei uma coisa, progredimos rapaz, cheguei no negócio de ligar a energia o que é? o que é isso? aaaah mire a torreta no posto de energia e puxa a alavanca pra onde que eu tenho que mirar isso aqui ou pra cá? oi 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 nossa tá, e agora? tem que mirar esses negócios aonde? agora os negócios sob e desce também tem que abrir essa porta aqui né? beleza mas e aí? pra isso eu tenho que e aí? e aí? e aí? e aí? ó é lá, perfeito aaaah já sei é que daí eu vou ter que fechar ali ó tem que ajeitar esse aqui pra bater ali e aí? oxi eita lasqueira deixa eu botar a torreta aqui pra mirar ali tá, tem que desligar a torreta ali agora em teoria é isso, não? tá chegando energia ali mano e agora? aaaah não tá indo, grisada tá acontecendo o que era pra acontecer, velho só falta abrir a porta agora só falta abrir a porta agora mas não tá, não tá legal será que eu tenho que puxar um peso? ou eu tenho que ficar aqui? já sei nossa que isso, eu tinha que segurar esse aqui e puxar ali pra não dar desse negócio subir aqui ó mano vai subir, vai cortar tudo e vai desaranhar mas já abriu, o importante é isso o importante é que abriu o negócio abriu uma porta aqui beleza não tem nada vamos pro lado que tem nossa mano jogo longo hein tô curtindo hein tô curtindo hein eu confesso que se não fosse a live eu jogaria mais espaçado ao longo dos dias mas como tem a live ui é melhor eu jogar tudo de uma vez né mano pra ficar tudo registradinho pra vocês estamos subindo elevadorzinho catinho rápido gratuitamente nossa, não saímos da casa do véio ainda mano rapaziada, vou ter que pedir uma licença pra vocês que eu vou ter que ir no banheiro rapidão bom então fica aí ó curtindo essa tela aqui que eu vou ter que ir no banheiro proibir então, as vezes as vezes a gente vai dar pra eles dar pra eles não 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto